A SketchPixel assume a inovação como forma de agir. Inicialmente dedicada ao setor da publicidade, rapidamente identificou novas oportunidades de negócio, complementares aos serviços oferecidos. Normalmente, os clientes pedem coisas que ainda não existem. A realidade aumentada, a realidade virtual. E isso tem sido um foco muito grande por causa do crescimento que o mercado tem tido. Temos apostado cada vez mais nessas novas tecnologias. Da realidade aumentada ao videomapping e à holografia, a SketchPixel, sediada em Braga, tem clientes em todo o mundo. Para este projeto específico, a empresa conta com o apoio de fundos europeus. Encontrar pessoas qualificadas nem sempre é fácil e os apoios à contratação têm sido essenciais para o crescimento da empresa. Tem sido a maior dificuldade que temos encontrado é encontrar pessoas com as qualificações necessárias. A importância é muita, principalmente neste tipo de projetos de investigação, em que não temos a partir da certeza de um resultado, mas estamos a fazer inovação tecnológica junto com as universidades. Ter este apoio permite-nos contratar recursos qualificados, pagar consoante a sua qualificação, que obviamente não são os salários propriamente baixos, e permite-nos alavancar a equipa com isso e ter pessoas dedicadas inteiramente à investigação e não dividir o tempo deles entre investigação e trabalho. Para este projeto, contrataram cinco pessoas, três para os quadros da empresa e dois bolseiros de mestrado. Pedro Silva é licenciado em Bioquímica pela Universidade do Minho, onde concluiu o mestrado em Bioquímica Aplicada. No entanto, foi na programação que encontrou a sua vocação. Eu estava em fim do meu estágio aqui. Entretanto, este projeto já tinha sido aberto e estavam à procura de recursos humanos. E foi então aí que me surgiram com a oferta. Acho que valeu a minha capacidade de trabalho e trabalho em equipa e também já me conheci ainda aqui. E saber que as tarefas que eles me pediam, eu estava lá e fazia, desempenhava sempre com o maior profissionalismo que conseguia. Eles têm todas as formações ou em áreas da programação ou 3D e complementam-se todos assim para depois conseguir fazer o melhor trabalho possível. Consulte os termos deste concurso em www.norte2020.pt Música 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 Música